Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para poder fazer um convite para o curso Crise Capitalista Introdução ao Pensamento de Marx Esse curso está sendo desenvolvido com a preocupação propedeutica ou seja, o que significa isso? É ensinar preocupação de ensinar e não de ficar mostrando que manja, que sabe muito etc e tal é claro que a gente tem confiança em quem a gente está fazendo um curso que demonstra conhecimento, etc mas esse não é o objetivo, o objetivo central é ajudar as pessoas a entenderem o que é esse pensamento do Marx esse pensamento revolucionário desenvolvido no século XIX que está vivo até os dias de hoje o que é uma crise do capitalismo? Quando se fala isso a gente está no mínimo pensando de uma crise estrutural, o que é essa crise estrutural quais são os elementos básicos do pensamento marxiano, o que são as classes sociais, o que é salário o que é a crise propriamente dita capitalista, e não penso só coronavírus, eu penso em toda uma crise estrutural o que é mais valia o que são as classes sociais o que é o Estado enfim, elementos básicos do pensamento do Marx que são extremamente importantes enquanto ferramentas para que a gente possa entender essa crise e a nossa vida diante dessa crise do capitalismo então, se você se interessa pelo conhecimento se conhece se preocupa em conhecer um pouco mais o pensamento do Marx venha para o nosso curso faça a inscrição no Google Formulado é importante que vocês façam essa inscrição nós já temos vários inscritos já, o curso foi divulgado ontem à noite já tem lá mais de 20 inscritos então, acho que é muito interessante a participação de todos vocês nesse curso trata da nossa vida o debate trata da nossa vida então, nesse sentido o pensamento do Marx é extremamente importante é extremamente atual não só uma discussão no sentido mais aprofundado que é elementar é importante mas mais importante do que essa discussão é introduzir a discussão para que as pessoas possam navegar e entender essa perspectiva marxiana de ler o mundo que necessariamente visa a transformação do mundo beleza? então, é um recado para vocês um pequeno vídeo introdutório para a gente poder ajudar a divulgar esse curso Crise Capitalista Introdução ao Pensamento do Marx ok? espero vocês provavelmente nós vamos transmitir esse curso pelo Zoom é uma plataforma nova para nós e espero que dê tudo certo então é isso um abraço para vocês e até lá e aí um abraço para vocês